E hoje eu estou numa pedana, traduzindo o campo de tiro. Eu acho que muitos de vocês não sabem bem o que é isso. Eu confesso que eu estou conhecendo agora o tiro ao prato, um esporte que já é bastante tradicional no Brasil, praticado há quase 60 anos. E a primeira medalha olímpica brasileira veio do tiro ao alvo. E a gente vai conhecer mais sobre esse esporte que tem crescido a cada dia no país. E olha só, os tiros estão comendo por aí. Mas aqui é profissional, não é coisa para amador. Gente inteligente que sabe praticar tiro com graciosidade. Cabe ressaltar que quando se fala de um esporte que envolve arma de fogo, sempre as pessoas têm uma certa tendência a avaliarem dos riscos. Eu digo que esse nosso esporte, com esse tempo todo que se tem atirando no Brasil, não se tem a história, registrado na história, nenhum acidente. Todo atirador quando vem, vem preocupado com sua segurança, com seu EPI, óculos, abafador, cuidando para manusear a arma. A primeira coisa que me deram quando eu cheguei aqui foi esse... Para a gente é um fone, né? Mas tem nome. Esse é um abafador, né? Um protetor auricular, né? Achei bonitinho, que o meu é rosa. É que tem senhoras que praticam o tiro também, então a gente já pode escolher a cor. Aí, agora foi. E é tão interessante que eu consigo escutar todo o áudio, Jô, todo o barulho ambiente, mas de uma forma abafada. Então, assim, os tiros não vão estourar meus tímpanos. No momento em que há o disparo, ele tem um sistema de bloqueio que o tiro, o estampido, ele faz um bloqueio, então tu não vai ter problema na tua audição. Quanto tempo você pratica o esporte? Faz 30 anos que eu pratico tiro ao prato. Tem medalhas, troféus? Tenho algumas medalhas, alguns troféus. O ano passado, ainda fora do Brasil, nos Estados Unidos, participamos de uma competição internacional, um campeonato mundial em Esparta, no estádio de Illinois. Olha só. E aqui, pelo que eu entendi, isso aqui é um captador de voz, é isso? Isso aqui é um dispositivo que está ligado numa central lá, que quando eu emito o som, ele faz o disparo. Isso aqui é um fono comando, né? E o incrível é que ele consegue atirar nesses pratos, pratos pequenos, voando. É muita prática. É um esporte que demanda algum treinamento, concentração, pode ser feito por um iniciante, como nós temos o caso de inúmeras pessoas, atiram em classes diferentes, um atirador mais experiente, que tem um número maior de tiro e que tem score maiores, atira em classes mais elevadas. E atiradores iniciantes em classes mais baixas, mas é possível de ser praticado por qualquer atleta, em qualquer momento. A partir de qual idade a pessoa pode praticar? Com autorização judicial a partir dos 14 anos de idade e com o equipamento e com todos os documentos a partir dos 25 anos de idade, que é um fator importante. Em outros países, um atleta começa muito cedo a praticar. Ainda no Brasil, a gente sofre preconceito pelas autoridades, que não permitem que menores... É diferente a nossa legislação em relação ao resto do mundo, é importante dizer isso. Nos Estados Unidos é bem mais praticado, né? Eu vi crianças com 7, 8 anos de idade atirando. Existem mais de 1 milhão de atletas atirando essa nossa mundialidade nos Estados Unidos. E eu tô curiosa, eu sei que vocês aí de casa também estão curiosos pra ver como é que funciona. Nossa, em cima! Acho que se o prato fosse grande e tivesse parado, já era difícil atirar, acertar o alvo, né? Imagina numa situação dessa. Tá de parabéns. Orgulho brasileiro. Faz parte de um treinamento que a gente faz sempre muito intenso e a experiência de longos anos também praticando. Mas é, volto a dizer, um esporte que pode ser praticado por iniciantes. Eu vou providenciar um pratinho pra tu poder mostrar pra... Ah, adoro! A melhor parte da brincadeira é essa. Eu quero ver. Esse é o prato? Esse é o pratinho. Esse é o alvo que nós atiramos, que é feito de uma mistura de resina com pó. E ele tem uma dureza pra ser lançado e não quebrar ou ser lançado, mas ele não é tão duro, ó. Vou quebrar aqui pra te ver, ó. E eu vou tentar aí dar um tirinho. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai empunhar a arma, eu vou pedir que tu empunha ela em seco, sem a munição. A gente vai fazer um testezinho. Depois nós vamos municiar e tu vai dar um tiro. Vamos lá, corujinha. Oi, não vai bater as peninhas. Vamos lá. Vamos lá, eu vou te ajudar. Isso. Fecha. Tá. Agora, não, só um pouquinho, vamos lá. A mão aqui na empunhadura, mais em cima. Porque tu vai, aí, aí, tá. Agora tu vai se colocar no ombro, o dedo vai ser aqui, ó, aí que é o disparador. Faz o alinhamento e aperta o gatilho. Olha aí. Esse, agora, só o seguinte, nós vamos colocar o corpo um pouquinho pra frente porque ela vai dar um recuo, entendeu? Isso. Aí tu vai jogar o peito um pouquinho pra frente. E aí, essa é a postura. Essa é a postura. Vamos tentar? Vamos lá. Parece que eu tô tremendo, gente. Parece que eu tô nervosa, mas vamos lá. Vamos lá. Prato, vai. É melhor eu... É melhor a corujinha... Vamos ter que treinar. Vamos ter que treinar um pouquinho. Eu tô tremendo. É melhor a corujinha sair por aí e bater na asa. E atrás de outra aventura. Vamos seguir fazendo os nossos reportagens. Vamos seguir fazendo os nossos reportagens e vamos passar a treinar o povo. Ô, Giovanni, Giovanni, esse é um esporte pras pessoas controladas. Eu acho que todo mundo... É uma maneira, inclusive, de se desenvolver o aspecto de controle emocional. Ansiedade também? Ansiedade também. Eu acho que eu vou ficar por aqui treinando, porque até o final do dia eu acho que eu consigo... Sem sombra de dúvidas. Então, bora lá? Tchau, tchau.